Nem guindache, nem guindache, nem guindache, nem guindache. Acabei agora a minha aula e, gente, que frio na barriga ver esse vídeo e pensar que tudo isso já vai fazer um ano e que já vai começar outra edição. Meu Deus do céu, que loucura. É muito bom pensar que outras pessoas viverão essa experiência que é tão grandiosa, que é uma experiência tão marcante, sabe, nos ensina tanto. Tô muito feliz em ver meu ex-marido lá dentro, que é um grande amigo, que me apoiou muito aqui fora, que torceu muito por mim. Sabe que ele vai viver essa experiência também. Eu fiquei muito feliz por ele, tô vibrando muito por ele, pela família, pela dupla, que eu sei que pra ele e pro Israel vai ser muito importante pelo trabalho deles. Então eu vou estar aqui acompanhando e vibrando muito, 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 muito. Que Deus adeçoe muito essa jornada, assim como outras pessoas. Vai ficar o quê? Prenha agora. Não vou ficar pra em agora. Dá um menino pro seu bem, tá? Não, menino. Dá um menino. Não quero. Não vou ficar pra em agora. Dá um menino pro seu bem, tá? Não, menino. Dá um menino. Não quero. Dá um menino. Não quero. Nós viemos aqui dar uma dica super especial para o dia dos... Namorados? Porque nós somos eternos namorados, né? O dia dos boyfriends e o dia das girlfriends. Nós somos eternos namorados, que apesar de sermos casados, nós nos damos presente no dia dos namorados. Não, mas eu que dou. Eu não. Aí eu tenho que ficar cobrando. Tá levando aí, né? Para de me brincar. Lógico do... Vocês aí, sabe? Quem já divorciou na... Mas aqui em casa, a gente divorcia. No dia que divorcia, a pessoa vem aqui buscar pamonha. Você já vira isso? Eu quero de sal com linguiça e queijo. Não tem mais. Só tem... Vou apelar com esse menino fazendo vocês falarem pra Rodolfo e pra ele. Gente... Rodolfo! Eu também achei bonitinho demais quando eu saí que eu vi. E aí eu gosto demais desse carinho. Eu fico muito feliz. Eu fico um pouquinho preocupada. Eu não vou me ver. Delas criarem uma expectativa onde não tem. E se frustrarem com isso. Até elas... Eu vou aproveitar pra falar aqui já. Que elas fizeram algo no Twitter. Acho que anteontem. Que me deixou bem preocupada. Até um pouquinho chateada. Porque elas criaram uma nota falsa. E eu sei que é com carinho, na brincadeira e tudo mais. Mas elas criaram uma nota falsa sobre o meu ex-marido ter falecido. E isso é muito sério. E tiveram pessoas que... Ai, gente. Meio pesado. Meio pesado. Meio pesado. Então, tem pessoas que não entendem muito bem essa coisa da internet. Essas criações e tudo mais. E mandou mensagem desesperado. Não, tipo mãe e vó. A montagem que fizeram e tudo mais. Então assim, me preocupa um pouco até onde vai isso. Porque eu acho que tem que ter um limite, sim. Eu acho que o... E aí Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.